A história nunca contada de Allan Kardec Como aliviar tanto sofrimento e dor É claro que esses alimentos são necessários Mas é preciso mudar a estratégia Nós temos que criar algo que transforme, conscientize a realidade Dessas pessoas Eu pedirei a meu pai A ele que vos enviará um outro consolador Aquele homem que nos comenta aquele que você esperava encontrar em Paris Em pessoa Ele vai liderar uma verdadeira reforma moral Eu poderia anunciar meu nome dele para o nosso conhecimento? Allan Kardec Baseado em documentos e fatos reais Cartas recém-descobertas O espetáculo está emocionante Vocês não podem perder Eu me dedicarei a este trabalho sem deixar a editora e as minhas consultorias, é claro Interessa saber o que dizem esses espíritos? Se estes estudos se tornarem públicos nos trarão grandes perseguições Pois se trata do rompimento do dogma que prega a igreja em relação aos seus discípulos Não pense o Senhor que aceitaremos estas ideias sem maiores resistências E lutaremos contra princípios tão danosos A salvação dos homens Temos certeza que você se surpreenderá com tudo que está sendo revelado nesta incrível história do grande pesquisador cientista Allan Kardec Vamos em frente meu amor, vamos desvendar esta ciência nova, meu Hipólite, minha inspiração Eu vejo que podemos fundar um lucro Neste lucro nós devemos primeiramente esclarecer o que chamamos de espiritismo E que ele proclama a absoluta liberdade de consciência E jamais contestou ou contestará a ninguém o direito de crer a sua maneira Venha se emocionar com a gente, será incrível Venha se emocionar com a gente, será incrível Venha se emocionar com a gente, será incrível